Agora a gente volta para o estúdio para falar do INSS, porque os trabalhadores da instituição estão em greve desde o último dia 16 de julho. O movimento grevista ocorre por tempo indeterminado e no Piauí as agências estão funcionando com apenas dois servidores. A denúncia é feita pelo Sindicato dos Trabalhadores do órgão. Olá Beatriz, olha só, exatamente, os servidores do INSS estão de greve desde o último dia 16. Greve que ocorre por tempo indeterminado e atinge as agências em todo o país. São vários pontos reivindicados pela categoria, entre eles, recomposição de perdas salariais, reconstrução da carreira, dentre outros pontos que a gente conversa agora com o Antônio Machado, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência do INSS. Antônio, a gente estava falando agora há pouco, né, que é uma greve por tempo indeterminado, atinge todas as agências no país, mas aqui no Piauí, quais são os principais pontos que estão sendo discutidos? Veja, os pontos principais que a gente está colocando a nível nacional, a nossa federação, a Fenaspes, está negociando com o governo, já foi instalada a mesa de negociações na última sexta-feira, é principalmente a reestruturação da carreira, incorporação das gratificações, bem como a reestruturação também das nossas agências para melhorar o nosso atendimento à população, que é contribuinte nossa, merece respeito e, portanto, precisa de um conforto também para que possamos atender essas pessoas. Portanto, a greve continua em todo o país. Um outro ponto que a gente, que é fundamental para que possamos elencar aí nesse rol de reivindicações é a greve, o cumprimento do acordo de greve de 2022, que é um absurdo que até agora não tenha sido cumprido. Então, esse também é um ponto fundamental para que a gente possa pensar em voltar ao trabalho. O que diz esse acordo firmado lá em 2022? Esse acordo firmado é basicamente tudo que está se cobrando agora. Reestruturação da carreira, a incorporação das gratificações, é uma carreira onde a gente possa ter a tranquilidade de se aposentar e não ir para uma perrengue. Enfim, é uma série de coisas que agora a gente está cobrando, que no acordo passado, mesmo tendo sendo assinado, não foi cumprido. Isso é o básico, porque nós temos um leque muito grande de reivindicações. Antônio, alguns serviços prioritários foram mantidos, né? A gente percebe que o corpo de funcionários está reduzido, mas há alguns procedimentos, como perícia médica, que vão continuar sendo realizados, é isso? Sim, as perícias estão sendo realizadas, elas estão sendo agendadas, né? E assim, o nosso corpo de servidores e servidoras que você tocou aí, que é um dos pontos também que a gente cobra, é concurso público. Nós estamos funcionando com a metade do que era para funcionar. Nós temos hoje em todo o país em torno de 19 mil servidores, com a carência aí de uns 20, no mínimo, como paliativos. Tá certo, então obrigada pelas informações, viu, Antônio? Bia, a gente inclusive pediu um posicionamento aí do INSS, estamos aguardando resposta. Por enquanto são essas as informações, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Natália Carvalho, mais uma vez. Em nota, o INSS respondeu dizendo que todos os assuntos relacionados a reajuste salarial são tratados pelo Ministério da Inovação e Gestão em Serviços Públicos. Nós vamos continuar acompanhando toda a movimentação relacionada à greve e todas as consequências dela.